O acidente ocorreu por volta das 20 horas na MA que liga a BR-226 ao município de Tumtum. No carro, o deputado Wellington do Cus, sua assessora Leide e o motorista Diego. De acordo com informações, o carro modelo SW4 teria capotado em uma curva quando o parlamentar se dirigia para o município de Tumtum. O carro desceu o barranco e capotou por cerca de três vezes. A estrada já é bastante conhecida por não haver nenhum tipo de sinalização. Emocionado, o parlamentar relata a situação que, segundo ele, foi um livramento de Deus. Mais uma vez, só agradecer a Deus. Deus nos deu o livramento, a vida novamente. Graças a Deus, já estou mais calmo, mais tranquilo. Graças a Deus está tudo beleza. Todos os ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para uma unidade de saúde no município de Tumtum. No local do acidente, não existe nenhum tipo de sinalização que indique o risco da curva.